Oi pessoal, aqui é a Isa do Resenhei e hoje a gente vai fazer um unboxing diferente no canal. Antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal, ativando o sininho de notificações. E eu vou deixar o link, o meu link geral aqui embaixo, o link também dos livros que estiverem aqui dentro dessas caixas. Se você quiser comprar, vai lá com esse link que você vai ajudar bastante o canal. Ele é o Felipe, meu marido. Oi. E hoje eu trouxe ele aqui pra abrir caixas, porque a gente se deu presente. O dia dos namorados tá chegando e nossos aniversários. Ele faz dia 21 agora de junho e eu faço dia 3 de julho. Então a gente decidiu comprar alguns livros um pro outro e deixar de surpresa pra gente descobrir agora fazendo unboxing. Só que não deu muito certo. É, a gente fez de tudo pra não dar dica pra outra pessoa que livro que a gente comprou. Mas a gente gosta de dar dica. A gente não consegue. Então a gente começou da dica, da dica, da dica pra fazer uma brincadeira e aí todo mundo descobriu os livros. Eu cheguei no ponto que eu tava mostrando uma parte da capa pra ele, porque eu queria logo que chegassem e demorou um pouco pra chegar. E a gente ficar matutando, matutando, matutando. É, já era. A gente ficou sabendo. Então a gente sabe que tem dentro das caixas. O meu falta um, inclusive. Eu dei 3 livros pra ele, ele me deu 3 também. Aqui tem 2, porque um dos livros ele comprou e não é a Amazon que vai entregar. É a Siciliano, que eu não sabia nem que existia. E aí eles vão demorar e aí a gente resolveu gravar. E aí depois eu vou abrir. Não vou falar qual o livro é, mas eu vou abrir num vlog aí. E aí algum vlog vai ter esse unboxing. É, foi... Quando eu comprei os livros, aí apareceu depois, né, que foram compras separadas. Uma foi vendida e entregue pela Amazon e a outra pela Siciliano. E a Siciliano tá demorando muito pra chegar. E, deixa eu interrompê-lo. Agora, depois de um tempo nesse Booktube, eu convenci ele a criar um canal de Booktube. Eu criei um canal de Booktube. Então apresenta o seu canal. Meu canal se chama Contra Capa e ele é focado mais em ficção histórica e eu tô migrando muito pra fantasia, o que vai justificar... É, as compras que eu fiz, no caso. Ele tinha uma estiliste muito mal feita, que faltava muita coisa, que eu falei que ele tem que assistir mais Booktube, entendeu? Pra ver o que que tá rolando. E aí eu comprei dois livros, na minha opinião, e aí só tinha um que eu dei pra ele, que é o estiliste dele. Mas ele gostou dos 3 por dia, sabe quais são? E ele começou faz o que? 3 semanas? 2 semanas. Então vamos lá seguir ele. Vou deixar o link do carro. Por favor. Seguir não, né? Se inscrever. A gente tá no YouTube. Se proporcionar valor pra vocês, né? Se vocês gostarem, se inscrevam lá. E vão abrir essas caixas. Então, você abre... Você tira um livro, eu tiro um livro e assim... Eu começo? Começa, vai. Tá bom. Vamos ver. Eu não sei nem abrir caixa. Eu sou tão ruim. Aprendendo. Olha, nossa, se a gente não soubesse qual livro é esse, tão mais divertido. Ai, que é muito engraçado. A gente fez todo esse vídeo pra gente... Mas a gente nunca pegou eles na mão, né? Então... É, eu nunca vi esses livros na mão. Vamos ler, você vai tirar por enquanto. Nossa, eu queria muito esse livro. O Temor dos Sábios, de Patrick Rufus. 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 Que é o segundo livro da trilogia das Crônicas do Matador Rei. E por que que você... Por que é o primeiro livro? É porque ele criou o Booktube e aí ele ficou sabendo do livro Do Nome do Vento, né? Que é uma fantasia super lida. Eu não li no caso, porque eu olho também esses livros e eu não sei se é minha vibe. Eu não sei. E, enfim, ele leu, ele comprou, ele leu, ele devorou. Assim, ele leu em poucos dias e o livro tem quantas páginas? Seiscentos e cinquenta, eu acho. E aí eu vi esse livro na Ushilist e falei, bom, esse com certeza eu vou comprar, porque é óbvio que ele vai gostar, porque ele tava amando o primeiro. E só tem dois livros dessa série, porque o cara é tipo o George Martin, que nunca lança nunca os próximos, que acho que vai ter mais um só dessa série, né? E quantas páginas tem aí? Mostra, abre, abre, mostra. Pode abrir? Pode abrir, pode abrir. As pessoas se interessam? Se interessam, né? Vocês gostam de ir por dentro do livro. Então, o livro tem novecentas e sessenta páginas. Essa foi uma das dicas que eu dei. Eu falei, nossa, ó, vamos falar o número das páginas dos livros. Aí eu falei, ah, um deles é novecentos e sessenta. Ele falou, ai, é o Temor dos Sábios. Aí eu falei, não, acho que não. Não, não. Mas aí depois eu falei, olha. O mapa do lugar. Mostra a capa ou mostra a capa? Já mostrei a capa. Então tá bom. Ó, é lindo. Cadê a tesourinha? Eu vou abrir no meu aqui enquanto ele mostra. Realmente era um livro que eu queria bastante, porque... Tô com medo de machucar aqui um dos livros, sabe? Aham. Não tá indo muito... É que tá muito... Quer o estilete? Não, não tenho medo. É que tá muito gorda essa caixa. Enfiaram dois livros na mesma caixa. Eles são livros grandes. E o Nome do Vento é uma ficção fantasiosa, né? E conta a história de um homem que... Ele foi um cara super foda e é ele contando um pouco sobre a vida dele. E o primeiro livro pega ali a adolescência dele, como é a adolescência. E agora, esse aqui parece que pega um pouco mais da vida adulta. E vai longe, né? Porque, caramba, 960 pá. O primeiro já é um livro que ele me pegou de surpresa. Ah, que bonitinho. Tem cartinha. Ele deu cartinha de Feliz Dia dos Namorados e Feliz Aniversário. E o meu ficou na mensagem automática. Eu aproveito o presente. Ah. Ah, o primeiro... Ele comprou três livros e depois ele me falou que ele comprou um livro importado. Só que eu pensei que ele tinha comprado um livro importado capa comum. Porque tem alguns da minha estilista que são capa comuns. A maioria, eu acho. Sei lá. Mas não, ele comprou um hardcover. Ela merece mais que tudo. Sério. Eu fiquei muito emocionada pelo livro que eu queria muito. E eu tava ensaiando pra comprar. Ele me deu um hardcover. É o terceiro hardcover da minha estante. Ele me comprou Sorcerer of Thorns. Peraí que eu vou tirar do plástico. Meu, ele é muito bonito. Mas ele faz um reflexo com esse plástico aqui. Olha que lindo, amor. Ele é metalizado. Olha isso, gente. Ixi, tá muito... Vai ter muito reflexo. Mas ele é muito lindo. Ai, meu Deus. Eu não sei. Esse aqui é uma fantasia em volume único. Eu já vi até a Miris falando. E ela é super chata, assim, pra fantasia. Porque ela é muito exigente. E ela deu quatro estrelas pra esse livro. E olha... Ele é muito bonito. Nossa senhora. É da Margaret Hodgerson. Ele é mais bonito que a imagem na... Ó, tem o relevo aqui. É, relevo. Ele é mais bonito do que eu pensava. Vamos ver o que é. Ah, é finalmente um... Uma hardcover mais trabalhadinha. Que não é só uma cor normal. Ele tem essa parte que é verde. Olha. Toca aqui. Tem, tipo, uma textura diferente, né? É mesmo. Aqui parece um pouco mais... Mas é veludado, sei lá. Não sei. É, sutil. E olha que bonito que é a lombada. Muito linda. Vamos ver como que é a diagramação. Ai, que tão animada. É uma página mais grossinha também. Aí tem um mapa. Vamos ver. Nossa, é uma página bem porosa. Bem grossa. Deve ser uma página mais cara. E ó, é muito tranquilo a diagramação. Nossa, eu nunca gravei tão longe da câmera. Pra caber duas pessoas. E é muito... Nossa, é muito fácil de ler. Olha isso. É muito fácil de diagramação. E tem quatrocentas e poucas páginas. Ai, eu tô muito animada, gente. Eu não sei sobre o que é, tá bom? Não sei mesmo. Só sei o que eu quero. Mas é de bruxa, né? Porque Sorcerer é feiticeira, né? Não? Acho que é. Então é isso. Abre aí, próximo. Pode tirar. Eu abri aqui. Vou tirar. E, nossa. O Aprendiz de Assassino de Robin Rob. Robin Rob, eu lembro, a primeira vez que a gente falou sobre ela foi quando a gente tava na Livraria da Vila, né? É. Que a gente passava pela sessão ali de fantasia e tinha bastante coisa dela. Inclusive, a gente até chamava no começo de Robin Hood. É, eu jurava que era Robin Hood. Eu lia Robin Hood por muitas vezes. Achava estranho, mas... E a gente passava... E a gente sempre via a saga do Assassino, mas aí sempre o livro 2, o livro 3. Em outras capas, em outras edições. Outras edições, total. Que era da Leia, antigamente, daquela editora ali. Exato. E as capas horríveis. E aí, eu tinha colocado na minha wishlist, mas eu tinha colocado uma edição antiga, de outra editora. E aí foi muito louco, porque não tinha pra comprar, não tinha pra comprar. A Isa falou, eu comprei um livro pra você que não tava na sua wishlist e a gente já falou. E eu falei, nossa, mas qual que é? Aí quando ela mostrou o trecho da capa, eu matei. É, ele é lindo. Porque tem esse... Ele é muito bonito, ele tem esse alce aqui embaixo e ela mandou só isso aqui pra mim. Aí eu falei, ah, já sei. É que ele viu também a editora, né? Você viu que era da Suma. Eu vi da editora que era da Suma também. Mas essa tá garantida. Mentira, é da capa holográfica. Você perdeu, você perdeu a reação. Perde sim, não. Acabei de pegar o outro livro aqui, eu fiquei chocada. Porque é um livro que eu queria muito. Edição de colecionador. Porque você merece a coisa mais linda. Ele é da uma da meia-noite da Cassandra Clare. Eu sabia que era esse livro. E eu queria muito, porque eu tenho toda a coleção dos Instrumentos Mortais. Eu comprei o box dos Artífices das Trevas, que tá em pré-venda na Supermarino e vai chegar acho que só em julho. E aí eu precisava comprar, aí eu falei peças infernais, calma. Não, eu comprei as peças infernais. E aí eu precisava dos Artífices das Trevas, que é esse daqui. Isso, eu não sabia que ia vir a capa holográfica de Suma de colecionador. Eu tô chocada. Meu Deus, eu nem sabia que era essa edição que tava na minha wishlist. Tinha colocado só qualquer uma. Porque eu acho que era a que tinha mais, ó. Olha que bonita. Nossa. Ó, é toda holográfica. E tem um capítulo extra. Tá aqui ó, edição de colecionador, capítulo extra. Então esse é o primeiro da minha noite. E aqui ó, tem tipo um mapa. Não sei se todas as edições são assim ou só de colecionador. Aqui atrás também. Ai, nossa. Tem bastante coisa na página, né? Tem bastante coisa. A da Robin também, olha isso. Então, ó. É um mar de tempo. Eu achei um pouco assim, é um pouco menor as letras do que o dos Instrumentos Mortais. Mas são muito folgadas. É a série favorita de muita gente, da Cassandra Clare. E aí eu amo, finalmente. Finalmente, daqui a pouco eu vou ter a coleção completa dela aqui na minha estante. Aí agora, esse aqui, o último da Isa. O Rei Demônio. Esse aqui foi uma bola completamente curva. Eu não esperava de jeito nenhum. Ele nunca nem tinha falado desse livro. Nunca tinha ouvido falar. E... E aí pra descobrir, ele também foi difícil. Ela teve que mandar pra mim... Olha a capa que bonita. Ela é linda. Ela teve que mandar essa parada, essa parte da capa. Eu vi que era sua, mas eu fui lá na editora. Porque eu sou sem graça. Porque eu sou sem graça. E ele foi na editora, ao invés de descobrir tipo de outra forma. E aí, óbvio, né? Que aí ficou fácil de descobrir. Sim. Ele... Aí depois que eu descobri qual que era, eu fui um pouco atrás da história. Eu achei muito interessante. E tô... Tô na expectativa. O legal é que... Você reparou que todos... Os três livros são parte de séries. Então, tem muito conteúdo a ser feito também, né? Pro canal. E também garante leituras... Póstumas. Póstumas. Futuras. Leituras futuras, porque tem os outros livros da série pra ler. Bom, então esse foi nosso unboxing surpresa, que não foi surpresa, mas... Ai, faltou um livro meu. Queria estar mostrando pra vocês agora, mas vou mostrando um... No blog, mas eu digo que faz parte de uma série. Então, é de uma autora que eu gosto muito. Então, é um livro que todo mundo já leu. Eu que tô atrasada mesmo, precisava daquele livro. Tava no e-list, eu peguei. Ela demorou pra descobrir, porque é um livro que é grande. Nossa, demorou muito, porque ele falou que é 600 e poucas páginas. Eu não lembrava qual livro que tinha 600 e poucas páginas que eu botei no e-list. Porque eu tinha botado recentemente. Então, logo vocês vão saber qual livro que eu estou falando. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse unboxing. Vai lá conferir o canal do Felipe se vocês quiserem. Gostarem, se inscreve lá. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.